Música 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 Onde vai estar na fim? Não os sonhos nem pensam a fim E a mãe tem que ser de ti Estou passada por ti Onde vai estar na fim? Não os sonhos nem pensam a fim E o que você está na frente? Ainda não é a grandeza! Não é a grandeza! E a grandeza! 5 pavilhões! Antugina Liga! 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 Música 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 A CIDADE NO BRASIL Acum é no clima Eu ia me ajudar por todos Pós vai teargar e 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 porção 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 Pós vai teargar e porção